Olá, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo. Agora são 11 horas pelo horário de Brasília e como aqui a notícia não para, agora é a minha vez de trazer para você os destaques do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E eu começo falando de polícia. Olha só, a Polícia Federal faz uma operação para investigar a suspeita de fraudes na compra de kits de robótica em Alagoas. A empresa responsável pode ter gerado um prejuízo de mais de 8 milhões de reais. A Polícia Federal cumpre dois mandados de prisão e 26 mandados de busca e apreensão em uma operação sobre desvios em contratos para a compra de kits de robótica, com dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O caso teve origem após a investigação apontar que todas as aquisições em municípios de Alagoas foram assinadas com a mesma empresa, pertencente a aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira. A PF investiga possíveis fraudes que podem ter gerado prejuízo de 8 milhões e 100 mil reais. Os kits teriam sido contratados com recursos em boa parte das bilionárias emendas de relator do orçamento. A investigação começou ainda em 2022, quando Lira era responsável por controlar em Brasília a distribuição de parte desse tipo de verba. A fornecedora dos kits de robótica é a Megalik, que fechou contratos milionários de pelo menos 24 milhões de reais. A empresa é apenas uma intermediária e não produz os kits de robótica. O Tribunal de Contas da União já havia apontado a fraude nos processos de compra dos kits e suspendeu os contratos. A área técnica do tribunal identificou negociações no valor total de 189 milhões de reais para a compra dos kits. A relação levantada pelo TCU indica priorização a prefeituras de Alagoas e Pernambuco. E a partir desta quinta-feira, todos os funcionários do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, estão proibidos de usar celulares nas áreas de segurança e carga do aeroporto. A decisão foi tomada em março, após o caso das brasileiras Katia Bahia e Gianni Paulini, que ficaram presas injustamente por tráfico de drogas na Alemanha depois de terem as malas trocadas no aeroporto de Guarulhos por funcionários terceirizados. Após quase 40 dias, elas tiveram a inocência reconhecida pelo governo alemão e conseguiram voltar para o Brasil. Segundo a determinação, o uso de aparelhos telefônicos e outros equipamentos de captura de imagens poderá ser autorizado apenas nos espaços sinalizados pela Receita Federal. Nas áreas proibidas, como no terminal de cargas, a captação de imagens poderá ser autorizada pelo órgão se acompanhada por um funcionário da concessionária responsável pela administração do aeroporto. Até 15 de agosto, poderão acessar as áreas restritas de segurança dos terminais de passageiros e pátios os funcionários portando celulares particulares quando necessários à operação. A Polícia Federal realizou em maio uma operação contra a quadrilha que retirava a etiqueta das malas de passageiros inocentes e colava o papel em outras bagagens com drogas, que posteriormente eram enviadas ao exterior. E a partir desta quinta-feira, motoristas que tenham sido multados na cidade de São Paulo pela Companhia de Engenharia e Tráfego, a CET, poderão ter até 40% de desconto no valor da multa. O repórter Leonardo Félix é quem traz as informações. A medida vale para condutores que estiverem cadastrados no sistema de notificação eletrônica, SNE, e que não tiverem apresentado defesa ou recurso. Outra novidade é que a CET vai emitir notificações de autuações e penalidades de multas aplicadas na cidade de forma exclusivamente digital. Ou seja, não serão mais enviadas notificações em papel para o usuário cadastrado no SNE. Neste caso, ele será notificado de forma eletrônica pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, CDT, ou por meio de consulta no Portal de Serviços da Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran. Já os proprietários que ainda não se cadastraram no sistema vão continuar recebendo as notificações em papel via Correios. Com a integração do município de São Paulo ao SNE, será possível efetuar o pagamento das multas de trânsito até o vencimento de duas formas. A primeira com desconto de 40%, quando o autuado não apresentar defesa ou recurso da infração. E a segunda maneira com desconto de 20%, se o motorista recorrer da infração. Vale lembrar que a possibilidade de pagamento com desconto de 20% já existia no ambiente analógico, para quem quita o boleto até a data do vencimento. De São Paulo, Leonardo Félix. E o Supremo Tribunal Federal definiu nesta quarta-feira a pena de 8 anos e 10 meses de prisão em regime fechado ao ex-presidente da República, Fernando Collor de Melo, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Esses crimes foram denunciados em uma investigação derivada da Operação Lava Jato. Mas Collor não deve ser preso. Isso porque a decisão cabe em recurso. O ex-senador Fernando Collor de Melo foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O também ex-presidente, de 73 anos, foi considerado culpado de receber 20 milhões entre 2010 e 2014, quando era senador, para viabilizar irregularmente contratos entre uma construtora e uma ex-subsidiária da Petrobras. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, havia sugerido uma pena de até 33 anos de prisão, mas o tempo da sentença foi reduzido pelo conjunto do STF. Em seu voto, o ministro Fachin considerou que Collor se valeu da influência político-partidária para fazer nomeações na direção da BR Distribuidora e criar facilidades para o estabelecimento de contratos. A lavagem de dinheiro foi realizada por meio de mais de 40 depósitos em contas em nome de Collor e em 65 contas de empresas de sua propriedade. A defesa de Collor nega as acusações. Primeiro presidente eleito por voto popular após a ditadura militar, Collor renunciou à presidência em 1992 em meio a denúncias de desvios e corrupção. E a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos votou a favor da suspensão do teto da dívida. A medida contou com o apoio da maioria dos democratas e parte dos republicanos. O Congresso americano corre contra o tempo para definir como o governo irá quitar a sua dívida. Na Câmara, que é controlada pelos republicanos, o placar ficou 314 a 117 para enviar a legislação ao Senado, que deve promulgar a medida e levá-la ao presidente Joe Biden antes do prazo final de segunda-feira. Biden espera ter o projeto de lei em sua mesa a tempo de evitar um calote que prejudicaria a economia dos Estados Unidos e desestabilizaria os mercados financeiros mundiais. A medida, um acordo entre Biden e o presidente da Câmara atraiu a oposição de 71 republicanos radicais e isso normalmente seria suficiente para bloquear a legislação partidária, mas 164 democratas apoiaram a medida e a aprovaram. A legislação suspende o limite de endividamento do governo federal até 1º de janeiro de 2025. Esse prazo permite, entre outras medidas, que Biden e o Congresso deixem de lado a questão politicamente arriscada até depois da eleição presidencial de novembro de 2024. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 13 horas eu volto junto com a Daniela Paris e mais notícias para você. Até mais!